Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou o pai da Bia Winston, bem-vindo de volta ao canal dela. No vídeo de hoje eu vou mostrar lançamentos da Newpen e também teremos mais uma marca nova que é MAPED aqui na lojinha. Tudo isso é lançamento? Tudo isso. Algumas que a gente já tinha na lojinha que é reposição, mas temos muitos lançamentos. Então bora lá mostrar pro pessoal. Mas antes de começar o vídeo, pode inscrever-se aqui embaixo. Se você gosta de conteúdos de papelaria, também deixa muito o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo. E agora sim, bora ver todos esses lançamentos. Vamos lá mostrar os lançamentos. Na verdade, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Temos reposição de Ginza Fine. Vocês vão ver, gente, olha. Já adianto pra vocês. Ginza vai ser o produto de 2022. E essa aqui, a Magic Kingdom, é mais top ainda. Ai, a Magic Kingdom é perfeita. Olha isso que linda. Eu amo essa aqui. Show, show, show. E assim, apostem na Ginza que a Ginza vai ser o produto de 2022. Vamos lá. Então temos reposição de Magic Kingdom. Temos também, essa aqui é a novidade na lojinha, temos a Ginza Pop Art. Que são, que tons são esses? São tons neons. Nossa, pai, já tá até conhecido. Eu sou o maior papeleiro da história. Receita desse país. Pop Art. Temos aqui mais Pop Art. E temos também novas cores. Wild Florest. Olha que lindos esses tons aqui. Verdes. Muito, muito, muito lindos. Também temos mais um, pai. Mais um? Temos também o Fashion. Olha esses tons. Lançamento Fashion? Aham. Lançamento na lojinha, né? Vocês têm um tom jadinho, mas é lançamento na lojinha. Essa é a completa das Ginza. Falando em coleção completa. Nossa, essa é top, hein? Essa aqui é minha. É? Nossa senhora, hein? Previu isso nessa loja aqui. Ai, eu peguei um kit completo de Ginza Fine pra mim, né? Esse daqui é meu, tá, gente? Mas se vocês quiserem, a gente pode encomendar pra vocês. Esse kit vem todas elas? Eu acho que sim, pai. Vamos ver, são 30? São todos os kits. Nós temos todos os kits da Ginza. Temos um também. Esse aqui já tá na lojinha. Não é lançamento na lojinha, mas nós já temos. Temos todas as Ginzas. Esse aqui, depois eu vou descobrir quais são as cores que não estão aqui. Deve ser a coleção completa. Deve, deve. Mas aqui tem menos, se você comprar eles separadinhos assim. Vamos lá para mais lançamentos da lojinha. Temos também a Lumina. Lumina Brush Pen. Segura aqui que faltou, né? Todo mundo já recebeu o BB6. Todo mundo já recebeu o BB6. Então não tem mais spoiler aqui. Não, não. Eu já até postei o spoiler do BB6. Isso foi na BB6. Isso daqui foi na BB6. Foi o kit completo. Super lançamento da New Pen. Eles lançaram nos últimos tempos, que é a Lumina Pastel e a Lumina Neon. Elas são marca-textos com cheirinho com caneta-pincel. Perfeito. 51. Amo. Amo muito essas brush pens. Temos também Ginza Fine. Ah, esses daqui eu vou mostrar depois. Pega ali pra mim, tá? Esses daqui. Vocês não têm noção da quantidade de Ginzas cores diferentes que temos aqui. Vou mostrar todas pra vocês. Eu tava quase esquecendo, gente, mas olha isso a quantidade de Ginza. Vamos lá. Temos aqui a Light Grey. Eu vou fazer o pen test de tudo isso aqui pra vocês, tá, pessoal? Scarlet, que é vermelha. Onyx, preta. Maravilhosa, Onyx. Temos aqui, esse aqui é o Caputino. Caputino. Essa daqui é a Safiri. Tem também, essa daqui é a Magic, quer ver? Magic. Lavander. Ah, essa daqui eu conheço de longe a Lavander. Essa daqui é a Graffiti. Tem também a Ice. Ice é minha cor preferida, essa daqui. Por que será, né? Essa daqui maravilhosa é a Red Candy, quer ver? A Candy. Tem também Quartz. Será que essa daqui é Quartz? Pink, Pink. É a Pink. A Quartz é essa. A Quartz é essa. Ó, ela é um pouquinho mais clara. Tem também essa daqui, que é a Cian. Ciano. Tem a Graffiti. Ah, essa daqui é igual a essa. Deixa eu pôr aqui. Temos também, vamos ver aqui, chocolate marrom. Tem a Mint. Mint, super fofinha. Tem também a Electric. Temos aqui a Medium Grey. Temos a Ametiste, que é a Ametista. Temos também a Sky. Tem a Amazon, a Amazônia. Temos a Pastel Grey. E por fim, a Thanos. Maravilhosa, gente. Todas essas cores já estão disponíveis na lojinha. Vamos falar desse produto aqui, que é exclusivo. Só tem na lojinha da Bia Winston. Ninguém mais encontrou. No universo não tem. No universo não tem. No universo. Nas Galáxias não tem. Só tem aqui na lojinha da Bia Winston. Nossa, que chique. É. Gente, agora nós temos a nossa coleção de canetas próprias da lojinha. By New Pen. Chique. Chique, eu vou mostrar. Mostra, mostra, mostra. E é com cheirinho, hein? Com cheirinho. Olha isso, coisa mais linda. Agora nós temos disponível na lojinha. Coisa mais fofa do mundo. Foi na BB6 também e agora tá disponível na lojinha. Essa daqui é rosa. Tinta rosa com cheiro de rosas. Essa daqui é verde com cheiro de massa verde. Essa daqui é lilás com cheiro de lavanda. E essa daqui é azul com cheiro de menta. Azul claro. Muito linda essas canetas esferográficas da lojinha. Olha isso, gente. Coisa exclusiva. Mais linda do... Só na lojinha da Bill Insta. Só na lojinha. Vamos lá para mais um lançamento na lojinha que são os cobre-textos. Sim, sabe pra que serve isso, pai? Não. Não sabe pra que serve isso? Não. Não sabe pra que serve um cobre-texto? É pra cobrir texto. Exatamente. Ele é um marca-texto preto pra você cobrir texto. Sim, exatamente isso. Super legal. Agora nós também temos na lojinha... Por que alguém cobrir nenhum texto? Por exemplo, você recebeu um recebidos do dia. Você vai pegar ele e vai riscar o seu endereço quando você for mostrar no vídeo, entendeu? Pra você não ter que tirar da caixa e tal. Ou riscar com uma caneta, você risca e cobre texto. Tem visto. Ou então você vai grifar um caderno e você quer tirar aquelas palavras, você cobre eles. Tá, boa. Temos também aqui... Ah, nossa! Olha isso, que legal, gente. Borracha. Que foi na BB6 também. É a borracha... Undo. Undo. E ela é bem grandona. Olha isso. É bem macia, hein? Aham. E tem refil, né? E tem refil também. Nós já temos o refil na lojinha. Então você pode comprar ela e usar aí infinita vezes. Temos reposição de hachi apagável. Ela também foi na BB6, mas já pedi reposição até porque já tá acabando. Essa caneta é muito boa. Temos reposição também da Ginza Nano. Essa daqui é a Nano Candy. Super linda essa brush pen. Maravilhosa. Temos ela e temos outras coisas também já na lojinha. Temos também... Olha isso, pai. Essa daqui... Caneta hidrográfica com ponta diamante. Com ponta diamante. Com ponta cônica. E elas são perfumadas. Cada uma tem um cheirinho, ó. Aroma Páscoa. Aroma Bagunça. Aroma Amizade. Aroma Carrossel. Aroma Sorte. Aroma Recebidos. Aroma Sereia. Aroma Vômito de Unicórnio. Aroma Videogame. Aroma Nascer do Sol. Aroma Galáxia. Aroma Estrela Cadente. É do Gato Galáctico. Então nós também temos essa canetinha na nossa papelaria. Essa azul ciano aqui vai bombar, hein? Que cheiro que é? Vômito de Unicórnio. Comenta aqui. Qual você acha que deve ser o cheiro de um vômito de Unicórnio? Eu acho que deve ser um cheiro... Um cheiro de um vômito de Unicórnio. O que vai ser? Mas não vai ser ruim. Vai ser bom. É? Claro. Nós temos agora na lojinha todas as cores de marca texto Generation Ginza. Vou mostrar pra vocês as cores. Essa é aquela que escreve duas assim? Aham. Olha essa ponta, gente. Que diferente. Ele é uma ponta que tem duas pontas ao mesmo tempo. Dá pra você fazer um monte de coisa com eles. E agora nós temos todas as cores. Antes já só tinha amarela. E aí eles lançaram todas as cores. Tanto é que foram as cores novas na BB6. Maravilhosa. E agora você fala... Caramba, essa BB6 foi muita coisa, hein? Foi. Foi lotada. Podia ter ido duas canetas? Podia. Mas foi um monte. Um monte. Mandou duzentas canetas. É. Que não tem economia, não. E olha isso. As cores novas. Esse daqui é... Ice, Candy, Lavander. Esse daqui é o B, que é o marca texto amarelo neon. Quartz e também o Light Grey. Maravilhosas as cores. Vamos para a nossa nova marca. E aqui temos outro apontador. Apontador. Olha isso. Esse apontador aqui é o de coelhinho. Quando você aponta, ele parece que ele está comendo o lápis. São quantas cores? É o rosa e o azul? Rosa e azul. Olha aí, coisa mais linda, gente. Rosa e verde. Azul e roxo. Super, super, super lindo demais. Muito fofinho. Temos também os sapinhos que avisam quando o lápis já está bom para você tirar ele. Aí sobe os olhinhos. Aí sobe os olhinhos. Temos também esse marca texto glitter. Eu achei ele maravilhoso. Eu vou trazer pen test para vocês. Eu já peguei um kit para mim. Ele é muito lindo. Ele é muito, muito, muito lindo. E ele é de glitter. Também temos na lojinha. E temos também duas cores do roller, gente. Infelizmente está esgotado. Nós fizemos o pedido das outras cores, mas veio apenas azul e aranja. Mas esse aqui a gente também vai fazer pen test para vocês. Então, ó, já corre lá no Instagram. Arroba a lojinha da Bia Winston, que vai ter pen test. De todas essas belezinhas. E esses aqui são os produtos da Maped, que é nova na lojinha. E também temos reposição da New Pen. Tudo isso aqui já está disponível na lojinha. Lembrando que, pai, nós temos cupom de desconto. Tem cupom de desconto? Então é o cupom de Natal que vai até o dia 31 do 12, que você pode usar Feliz Natal na lojinha. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gosta de conteúdo de papelaria, corre em inscrever-se aqui embaixo para mais conteúdos de papelaria. Também deixa muito seu like para mim, que ajuda na divulgação do vídeo. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!